Bora rapaziada, chegamos aqui na Expo Ball Roo Tem bastante gente, um pouquinho só Mas acho que tem mais gente no Rodei Por enquanto tem pouca gente chegando Os brinquedos que não ajudam a montar galera Roda gigante O brinquedo aqui é demônio galera Corajoso O coleguinha aqui já no bate-baixo Aê fi, dá um salve aí meu parceiro Tranquilão Vai lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.